amém? Glória a Deus queria cumprimentar a todos mais uma vez com a paz do Senhor agradecer por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos mesmo com essa chuva toda vocês estão aqui pra receber a palavra de Deus isso é uma benção meu pastor, glória a Deus por isso saudade de vocês faz poucos dias que a gente estava juntos mas se a gente continuar com saudade dos irmãos e agradecidos a Deus por essa oportunidade podemos estar juntos mesmo que assim de maneira virtual muito obrigado pastor mais uma vez pela oportunidade do Senhor sempre nos ajudar a buscar a palavra de Deus nos debruçarmos no ensino e no aprendizado da palavra de Deus que é muito mais importante que a gente aprende, eu fico muito feliz de estar do lado do Senhor sempre aprendendo do Senhor também em nome de Jesus, obrigado meu pastor Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo de número 20 versículo 33 ao 35 essa é só a introdução o cerne do nosso estudo hoje se trata sobre as sete festas de Israel mas é importante porque aqui tem uma palavra inicial de Paulo que é aquilo que a gente sente que vai permear todo o ensino eu queria que você lesse comigo é a despedida de Paulo em Éfeso quando ele está se despedindo ali dos obreiros ali daquela igreja a caminho então de um outro lugar e aí ele faz aquela oração final dá as últimas instruções para os obreiros ali antes dele partir para a próxima etapa do seu ministério e ele diz assim olha de ninguém cobicei a prata nem o ouro nem o vestuário sim vós mesmo sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo estas mãos me serviram tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse mais bem-aventurada coisa é dar do que receber a gente espera que na semana passada no nosso ensino da semana passada você pôde acrescentar o seu conhecimento e tomar uma atitude programática de ofertar de maneira devocional na sua vida é importante que a gente comece a ter uma perspectiva espiritual das finanças a partir de um olhar de plantio e colheio mas é verdade e aqui por isso que a gente escolheu esse texto para a gente começar que há muita gente que pensa nesses temas crendo que falamos dessas questões por causa de uma necessidade premente da igreja ou uma questão de encher os cofres da tesouraria ou ainda a gente que seja mais ofensiva sobre isso coloca as questões financeiras da igreja simplesmente com o argumento da leviandade e da charlatanice da religião você já deve ter ouvido alguém dizendo para você crente olha, você vai lá dar dinheiro para pastor ou coisa desse tipo isso não tem nada a ver com o que nós vamos tratar hoje sobre a doutrina da contribuição financeira Paulo ali em cima, ele está dizendo em Éfeso que não houve nele um olhar cobiçoso sobre as posses dos irmãos que tinham condições suficientes e ele tinha condições suficientes para trabalhar servir a si mesmo e aos que estavam com ele mas ele acrescentou que era necessário que nós estivéssemos prontos a contribuir para aqueles que estão sem condições e por fim, entendendo que Paulo pega do Senhor Jesus Cristo ensino de que mais bem-aventurada coisa dá do que receber Paulo mesmo entendendo que era necessário que cada um trabalhasse fizesse por onde ele apresenta aos irmãos olha o seguinte Jesus ensinou que é melhor contribuir do que ganhar Jesus ensinou que é uma bênção para nós participarmos através das contribuições do que querer alguma coisa para nós mesmos ele falou assim olha, é como se Jesus estivesse ensinando e mais para frente a gente vai ver isso que olha, não tem colheita sem semeadura você não vai colher se você não semear você não vai receber nada se você não plantar primeiro então por isso que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber nessa semana a gente vai olhar esse tema das contribuições dentro das festas judaicas e analisar a prosperidade do povo judeu porque os judeus são tão ricos dentro desses temas vamos perceber que a base do modelo financeiro bíblico não é questão de sorte mas de ensino os estudos desse tema não são baseados em sete passos para uma vida próspera ou rituais de prosperidade financeira nem mesmo a unção do dólar o interesse do nosso ministério através da vida do nosso pastor é mostrar a você como alcançar as bênçãos da vida financeira enquanto somos fiéis a Deus e isso não está contra a vontade dele enquanto seus princípios revelados na palavra de Deus que ele quer que o seu povo seja próspero como ele diz lá no salmo 35 no verso de número 17 cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o Senhor seja engrandecido o qual ama a prosperidade do seu servo amém? a primeira stop que a gente faz aí hoje é justamente nessa questão da prosperidade judaica por que os judeus são tão prósperos? por que eles conseguem alcançar algumas coisas que outras nações outras nacionalidades às vezes não tem condição nem de sonhar com isso o que é que acontece com um judeu diferente? onde é que ele alcança tanta prosperidade? de uma maneira simples e rápida a gente pode já resumir que a prosperidade do povo hebreu israelita e judeu estão elencados com o fato de serem prometidos por Deus e isso não está limitado a uma questão apenas econômico-financeira Deus abençoou os judeus em todas as áreas na área da inteligência na área da força da sabedoria através da história a gente consegue ver isso a gente consegue ver essa bênção por exemplo na vida de Abraão que vai muito além simplesmente do fato dele ser enriquecido você vê Abraão tendo a bênção de Deus sobre áreas da sua vida na área familiar até mesmo na área da escolha da terra ele deixa o outro escolher a terra melhor e ele acaba ficando com a melhor parte esse tipo de coisa que mostra a bênção de Deus sobre a vida de Abraão que se estendeu por exemplo você encontra José José chega na casa como um escravo e rapidamente se torna mordomo de tudo que tinha na casa de Potifar nós estamos falando do Egito da nação mais próspera da época de José a nação que tinha mais recursos e José chega lá como um escravo e rapidamente se torna mordomo de toda a casa e quando precisa de alguém para governar sobre a nação por causa de uma crise que ia vir José aparece com uma pessoa que tinha a unção de Deus para fazer aquilo então obviamente essa questão da bênção de Deus sobre os judeus vai muito mais além mas ela se revela também em algo que o judeu guardava o compromisso que o judeu guardava com Deus na semana passada nosso pastor ofereceu a alguém um texto se eu não me engano em Gênesis capítulo 18 falando sobre Abraão porque você guardou a sua fidelidade comigo agora Deus vai cumprir nas gerações seguintes aquilo que ele te prometeu porque eles vão guardar também então era uma questão assim Deus promete mas depende de que nós guardemos aquilo que Deus prometeu para que então a gente alcance a bênção que Deus proporcionou para a gente e é justamente isso que a gente percebe por exemplo no antigo testamento a gente vai perceber que Deus criou o homem a imagem de Deus isso é quase que teologia básica que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança mas quando a gente observa isso a gente percebe que o judaísmo percebia entendia ou entende ainda que enquanto Deus é o criador do mundo o homem é o criador no mundo enquanto Deus é o criador do mundo o homem é o criador no mundo então Deus capacitou o homem para inventar para empreender para alcançar tudo isso é lógico debaixo das leis que Deus estabeleceu um dos problemas por exemplo que o próprio Salomão encontra é que na verdade Deus fez o homem perfeito mas ele buscou para si muitas invenções o fato do homem buscar para si as muitas invenções é que fez com que ele inventasse coisas que trazem o seu fracasso e não a sua prosperidade quando o homem inventa segundo o padrão de Deus quando ele avança segundo o padrão de Deus quando ele é orientado segundo o padrão de Deus então ele avança para ser para dar continuidade à obra da criação no mundo através daquilo que Deus instituiu para fazer na terra a gente entende isso mas o judeu ele age em cima disso essa é a grande diferença há 3 mil anos atrás a Torá já ensinava que a gente precisava de investir olha lá Eclesiastes capítulo 11 versículo 1 ao 2 e depois versículo 6 lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás reparte com sete e ainda com oito porque não sabes que mal haverá sobre a terra pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão porque tu não sabes qual prosperará se esta se aquela ou ambas igualmente serão boas isso é princípio de investimento já desde o antigo testamento ensinando que era preciso não simplesmente viver a vida de qualquer jeito eu acho que esse é um dos grandes padrões principalmente que chamam a atenção de nós latinos é de que achar que simplesmente se a gente gastar com qualquer coisa aquilo se torna um benefício para nós quanta gente gasta o seu recurso gasta a sua semente semeando naquilo que não vai produzir nada para si e depois reclama do seu fracasso financeiro e econômico o judeu estava sendo ensinado que olha você precisa semear a semente e prestar atenção para o crescimento dela para que depois você tenha como colher você precisa repartir de várias maneiras pedacinhos pequenos em várias partes do seu investimento sobre as águas lançando pão sobre elas porque você depois de muito dia vai achar e você não sabe qual mal vai vir sobre a terra eu lembro sobre o mal sobre a terra eu lembro justamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos em Atos no capítulo 1 versículo de número 6 olha não convém que vocês saibam os tempos e as estações que o pai estabeleceu pelo seu próprio poder o que ele está querendo dizer com isso primeiro ele estava respondendo que eles estavam querendo saber se era a restauração de Israel mas Jesus dá uma resposta que vai muito além da questão da restauração de Israel Jesus está dizendo para os discípulos que Deus estabeleceu tempos e estações no mundo que vão acontecer independente do homem querer ou não porque foram estabelecidos pelo pai pelo seu próprio poder e nesse estabelecimento dos tempos o Salomão está ensinando para a gente o seguinte a gente não sabe que mal vai vir sobre a terra é importante que a gente aja com sabedoria nós não sabemos o que vai acontecer então é importante que a gente aja com sabedoria embora haja certamente muitas coisas que a gente ainda pode aprender com o povo judeu a gente pode ter certeza que Deus abençoou todas as estações da terra mas deu a judeus deu aos judeus a receita perfeita uma receita perfeita para ser próspero e para alcançar muitos bens para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e a gente tira isso em rápidos sete princípios antes da gente entrar nas festas o princípio de número um que a gente percebe é que desde o início foi exigido que todo judeu aprenda a ler e escrever e adquirir habilidades de aquisição de conhecimento você lembra dessa passagem uma passagem conhecida de autório nome capítulo 6 Deus ensinando o povo através de Moisés a ensinar os filhos a palavra de Deus no caminho assentado na mesa andando colocar no braço colocar no umbral da porta agora é importante isso aqui eu não sei por que aconteceu com eu acho que é a secularização do mundo esse é o grande problema que as pessoas acham que as questões religiosas são uma questão apenas introspectivas são questões são questões apenas de cunho espiritual e intelectual quando Moisés está sendo instruído por Deus a ensinar a lei do Senhor a lei do Senhor não era uma coisa só de introspecção era relacionamento familiar era relacionamento com as suas posses era relacionamento com a posse do seu vizinho era relacionamento com as outras nações era relacionamento com a divindade obviamente não terás outros deuses diante de ti mas tinha relação um com o outro também não cobiçarás a casa do teu próximo não roubarás não matarás eram relacionamentos que eram completos diante de Deus e outras questões pormenores que diziam também a respeito da propriedade da conduta onde Deus queria que a relação do homem com ele ou a relação do homem com a sua palavra fosse integral hoje em dia as pessoas acham que a questão da igreja está só em você no final de semana ou então em um momento de crise fazer algumas orações a Deus descrever as características de Deus em uma oração despretensiosa muitas vezes e achar que isso aí está tudo certo não desde pequeno o judeu era ensinado a ler a escrever e ter habilidades adquirir habilidades e conhecimento com base no conhecimento das coisas de Deus com base no conhecimento das coisas de Deus aprender de finanças com base nos conhecimentos daquilo que Deus ministrava ao coração então a primeira coisa que vem é você tem alguma habilidade que você tem desenvolvido para servir aos seus irmãos e ser servido por isso eu lembro também lembrei no dia que a gente estava ministrando essa palavra na nossa quinta-feira e certa vez um pastor me ensinou que o judeu quando ele aprendia uma profissão essa profissão que ele aprendia era para ele servir a sua comunidade e em troca do serviço da sua comunidade então a sua comunidade lhe pagava alguma coisa ele usava a sua habilidade para servir a sua comunidade e em troca do serviço da sua comunidade a sua comunidade lhe pagava alguma coisa que muitas das vezes naquela época era um outro serviço de volta ele vai lá oferece para a pessoa um quilo de cereal e o pessoal dá para ele um pernil do cordeiro que ele matou em troca era aquela questão da troca mas é um serviço porque ele cultivou o cereal para que o seu irmão pudesse consumir e o outro cultivou o cordeiro para que os seus irmãos pudessem consumir então essa perspectiva do serviço uns aos outros marcava muito bem essa questão de adquirir habilidade porque eles achavam que Deus estava regendo sobre tudo isso que eles faziam o princípio de número 2 era eles estudavam a Bíblia como a base de tudo a Torá como a base de tudo por isso que ela foi inclusive usada como a base da constituição de muitos países do ocidente devido a sua correlação moral ética e justa você percebe essa correlação da palavra de Deus principalmente no antigo testamento e esse modelo mais uma vez ele coaduna com o princípio de número 1 eles entendiam que na palavra de Deus existia todas as saídas da vida filho meu dame o teu coração porque do teu coração saem todas as saídas da vida e aí vem a segunda pergunta você tem estudado a palavra de Deus para você tomar passos financeiros e econômicas na sua vida você tem olhado para a Bíblia Sagrada e para aquilo que ela te ensina a respeito das suas finanças e de como você vive a sua vida financeira mais uma vez a gente às vezes toma uma relação da palavra de Deus com uma questão introspectiva das emoções da espiritualidade de uma pessoa e ela vai muito além disso se mais pessoas no Brasil por exemplo hoje tivessem estudado a palavra de Deus antes de votar quem sabe mas vamos para a frente princípio de número 3 era a responsabilidade dos pais por exemplo empurrar os seus filhos para estudar incentivá-los a estudar conhecer mais ensina a criança o caminho que deve andar para que quando ela for maior ela não se desvie dela você percebe que o princípio 1, 2 e 3 estão relacionados ao conhecimento das coisas o pai agora adulto que tinha conhecido ele olhava para a próxima geração e insistia que a próxima geração continuasse conhecendo você como seu pai você faz tudo no alcance para que o seu filho estude você cria oportunidades você gasta dinheiro para que ele estude você motiva os seus filhos a estudarem você motiva eles a conhecerem mais meu sogro tem uma frase que diz que o pai dele dizia para ele ele falava assim o pai dele falava assim meu filho estude porque a caneta é mais leve do que a pá ele falava isso bastante para o meu sogro estude porque a caneta é mais leve do que a pá porque ele era pedreiro meu sogro é engenheiro a caneta é mais leve do que a pá o vô da minha esposa era pedreiro e o meu sogro é engenheiro ele constrói agora o prédio que o pai dele no passado estaria lá para ajudar a construir então é esse incentivo das famílias para que a pessoa estude não é simplesmente para que ela trabalhe menos mas para que ela trabalhe diferente e alcance resultados diferentes porque não é a questão da quantidade que você trabalha mas é a questão de onde você consegue chegar através do trabalho que você faz trabalhar sempre trabalhar muito servir sempre servir muito agora é importante que nós ensinemos os nossos filhos que eles não precisam alcançar os mesmos resultados que nós eles podem alcançar resultados melhores através da plataforma que nós oferecemos para eles de estudo de oportunidade de alcance para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo princípio de número 4 e desculpe estar passando essa parte um pouquinho mais rápida para a gente poder chegar no cerne das festas os judeus também perceberam que eventos traumáticos como supressão fizeram com que os judeus estudassem em Esdras capítulo 7 versículo 10 você vê Esdras falando justamente olha eu vim aqui para ensinar o povo de Deus a palavra de Deus para que eles não caiam no mesmo erro do passado eventos traumáticos fizeram com que as pessoas analisassem a vida de maneira melhor peraí será que precisa acontecer isso de novo comigo será que isso precisa acontecer mais uma vez com a minha família quantas pessoas que não mudam completamente o seu modelo de saúde depois de um evento traumático na saúde não agora eu vou mudar eu vou comer melhor eu vou me exercitar mais mas só depois da primeira vez que ele vai parar no hospital e quase morrer as pessoas às vezes trocam então é que vale pelo menos isso que a pessoa alcance agora depois de um momento de um evento traumático na sua vida na sua família que ela busque agora uma maneira diferente de viver e aí vem a pergunta você está pronto para transformar sua experiência traumática em uma unidade para viver melhor daqui para frente para estudar agora como é que você não cai no mesmo problema mais uma vez quando aconteceu aquele rombo na economia americana em 2008 fizeram o bailout de um trilhão de dólares você lembra disso? uma das discussões dentro da casa de legislação americana dentro do House of Representatives era por que a gente vai dar dinheiro para eles de novo? e o moral hazard? e o perigo moral disso? será que eles aprenderam a lição? nós vamos dar um trilhão de dólares na mão deles será que eles aprenderam a lição e não vão fazer de novo? o medo deles era justamente isso será que esse trauma trouxe aprendizado? será que essa crise trouxe aprendizado? é importante para a gente analisar isso na nossa vida será que as crises da nossa vida tem trazido aprendizado para a gente? ou a gente falou assim foi um inimigo que fez foi aquele irmão que me causou isso as situações são sempre externas será que a gente reconhece como Daniel falou lá na oração dele diante do Senhor falando assim ó Senhor nós não estamos fiados na nossa fidelidade nós estamos fiados na tua fidelidade em que o Senhor é Senhor nós pecamos como disse Neemias o meu povo pecou mas o Senhor é santo o Senhor é justo entendendo qual que é a nossa culpa justamente para tomar novos passos o princípio de número 5 os judeus por várias vezes deixaram o seu habitat natural a começar pelo próprio Abraão sai da tua terra do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar essa parte aqui dessa lição desse princípio do número 5 eu estou aqui preaching to the choir porque todos nós estamos aqui porque justamente deixamos o nosso habitat natural lá no Brasil nós deixamos a nossa pátria e viemos para um outro lugar mas esse sacrifício que nós fizemos de sair do meio de onde nós saímos ele tem sido abençoador para nós a pergunta que eu faço aqui é diferente um pouquinho você está preparado para fazer sacrifício não importa quais os custos para melhorar a si e a sua família a resposta obviamente é sim você esteve disposto para fazer isso e fez a minha ponderação é deu resultado princípio de número 6 por causa da forte identidade dos judeus fundamentada em sua fé eles identificaram eles identificaram que eles precisavam de apoiar uns aos outros você como imigrante para um país diferente tem fortes laços sociais e econômicos com o próprio grupo étnico globalmente eu percebi alguma coisa por exemplo aqui na Califórnia que bastante dos brasileiros aqui da Califórnia estão na Califórnia porque não querem ter contato com outros brasileiros eles escolheram a Califórnia justamente para estarem longe da sua comunidade de brasileiros então você percebe por exemplo que você não encontra grandes empresários brasileiros na Califórnia você não encontra pessoas mais destacadas na sociedade brasileiros você encontra gente que tem a nacionalidade brasileira bem destacada mas ele não está lá com o seu brasileirismo apresentado ele está lá porque ele completamente se americanizou mas dentro da comunidade brasileira por exemplo na Flórida em Massachusetts você vê brasileiros bem postados por conta desse relacionamento comunitário que um ao outro ajudou e ao seu irmão disse esforça-te então é importante que a gente perceba que existe uma bênção na comunidade e muito maior ainda na igreja às vezes alguém pode falar assim infelizmente eu já ouvi alguma vez olha eu não contrato gente para trabalhar como subcontratado do meu trabalho ninguém em mão da igreja por quê? porque sempre dá problema isso é ruim isso é um problema grande por quê? porque a gente não se fortalece como comunidade principalmente como comunidade de crentes a gente não se fortalece como povo de Deus nas outras áreas mais uma vez as pessoas acham que o seu relacionamento na igreja está ali comprometido com os horários de culto e algum evento extra que a gente faz não você é igreja em qualquer lugar que você vai você é igreja em qualquer dia que você vai você é igreja dentro da igreja fora da igreja em qualquer outro lugar que você apareça então é importante que você entenda que os seus irmãos fazem parte da sua família e que se você quer ser próspero se você quer alcançar lugares melhores o seu alcançar lugares melhores começa através do apoio mais próximo da sua família em Deus que é a igreja do Senhor Jesus Cristo então apoie os seus irmãos apoie a sua igreja apoie o trabalho uns dos outros uma coisa que a gente tem feito aqui logo que a gente chegou com a orientação do nosso pastor a respeito disso inclusive a gente vê isso na vida dele é sempre quando chega a nós uma necessidade da igreja a respeito de trabalho etc a gente sempre tenta resolver dentro da igreja olha precisa de um encanador peraí deixa eu ver se o irmão da igreja trabalha com construção conhece disso aí olha eu estava precisando de uma pessoa para fazer transporte peraí deixa eu ver se algum irmão da igreja está disponível esse dia para fazer esse trabalho para você a respeito do transporte e dentro da própria igreja resolver essas questões de necessidade de trabalho para que a igreja seja edificada também na comunidade como geral não só simplesmente naquele tempo que a gente passa em culto junto olha quem pode ajudar um ao outro aqui dentro da igreja para a gente fazer isso aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e o princípio de número 7 é que eles entendiam que a caridade ela impulsionava a prosperidade da vida deles eles entendiam que era uma questão de cultura deles era patrocinada tanto de maneira individual quanto através da palavra de Deus eles entendiam que doar era uma semeadura será que os cristãos observam esse princípio sem como Jesus disse lá em Mateus capítulo 10 versículo 40 a 42 muita gente acha que e a gente às vezes ouve na internet que Jesus destituiu todo tipo de contribuição financeira no Novo Testamento que Jesus não fala disso Jesus falou muito sobre finanças no Novo Testamento olha só o que ele está dizendo aqui no capítulo 10 versículo 40 a 42 quem vos recebe a mim mesmo recebe e quem recebe a minha pessoa recebe aquele que me enviou por enquanto aí está espiritual vamos mais para frente quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta receberá recompensa de profeta começou a falar de recompensa agora de retribuição ok e quem recebe um justo das suas qualidades de justiça receberá recompensa de justo quem me der mesmo que seja um copo de água fria um desses pequeninos por ser este meu discípulo com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa Jesus não está falando aqui de recompensa espiritual só ele está falando realmente de uma de uma de uma colheita de uma semeadura que a pessoa fez na vida da pessoa Jesus fala de questões espirituais fala quando por exemplo os discípulos chegam para ele e falam assim sei louco e nós que deixamos tudo por pai e mãe para te seguir deixamos pai e mãe para te seguir o que vai ser de nós Jesus falou assim cem vezes mais nessa vida cem vezes mais nessa vida e no por vir a vida eterna ou seja ele falou de prêmios eternos espirituais falou mas ele falou também de prêmios terrenos através da nossa conduta de generosidade para com aquilo que aparece a nossa mão para fazer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo agora a gente entra justamente no cerne da questão das festas creio que nessa altura a gente já conseguiu idealizar bem definidamente a ideia que une as manifestações do mundo físico com as questões da vida espiritual sem sermos místicos tampouco seculares o que eu quero dizer com isso a gente já entendeu que as coisas no mundo físico são a cópia das do mundo espiritual não o contrário as coisas que estão no mundo físico são a cópia das coisas que estão no mundo espiritual não o contrário é importante a gente entender isso ok quando a gente olha para Hebreus por exemplo fala assim olha que o mundo que nós vemos foi criado através de coisas que são invisíveis e não o contrário não o mundo invisível foi criado através das coisas que foi vista ou seja que primeiro vem a fé vem a palavra vem a ordem de Deus e depois as coisas se manifestam nesse sentido aquilo que a gente tem por exemplo de semear uma semente nascer uma planta isso é um princípio espiritual antes de ser um princípio da agricultura entende o que eu estou falando? o princípio do amor do pai por um filho é um princípio espiritual antes de ser um princípio que nós experienciamos na terra o princípio da união do casamento é um princípio espiritual antes de ser um princípio que nós experienciamos aqui na nossa vida perceba isso que isso vai sendo montado e nós vamos perceber que isso é uma questão mística e nós não podemos por exemplo completamente isolar o mundo físico do mundo espiritual nós precisamos ser ponderados a respeito disso entender que as coisas aqui são figuras mas elas revelam um padrão espiritual é por isso que eu gosto nessa hora de lembrar alguma coisa que eu aprendi com o pastor Antônio Gilberto que eu já repeti acho que umas 500 vezes e eu gosto sempre de repetir não vos canso de vos dizer as mesmas coisas que Deus o homem na verdade o homem não fala a língua de Deus então Deus cobriu a sua palavra de linguagens humanas para que o homem pudesse entender a mente do Senhor simples se Deus falasse para nós da maneira como ele tem para se revelar em toda a sua glória o homem não entende então ele vestiu a sua palavra com a linguagem que nós pudéssemos entender para que a gente pudesse compreender como é que ele pensa e como é que ele é justamente apresentar os seus princípios eternos através da sua da nossa maneira de viver para a glória do nome de Jesus e a primeira festa que nós percebemos aí lembrando que todas essas festas tem sempre uma ligação direta com a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo mas nós pegamos o padrão dessas festas dentro daquilo que se revela a questão das finanças e da economia dentro delas porque existe uma relação muito clara com isso a Páscoa é a primeira delas a Páscoa era uma festa de substituição nós entendemos dentro do contexto evangélico cristão que a substituição era um tipo que foi revelado depois da pessoa do Senhor Jesus Cristo sendo entregue por nós no nosso lugar para que nós fôssemos salvos mas vamos dar uma olhadinha lá que acontece em Êxodo que o povo justamente passou o sangue do cordeiro nos umbrais da porta para que o anjo da morte não viesse pegar o primogênito deles porque o anjo da morte ia passar pegando o primogênito de toda a terra do Egito lembra disso? então você acha que o cordeiro era uma questão que Moisés saiu dando um para cada um ou só custou alguma coisa um cordeiro para cada família? cordeiro assim apareceu um cordeiro na porta de cada um e aí só pegaram o cordeiro e mataram e acabou obviamente não obviamente isso gerou um custo para a família entendam irmãos que a nossa vida espiritual manifestarmos a nossa fé vai sempre gerar um custo e esse custo tem que ser tomado com alegria não com tristeza porque é o seguinte ou nós custeamos servir a Deus ou nós custeamos o hospital ou nós custeamos a vida a morte eterna sem o Senhor Jesus Cristo nós vamos custear alguma coisa a vida ela é gerada de plantio e colheita se você colhe ou você colhe para a glória ou você colhe para a corrupção lembra? aqueles que semeiam na carne vão colher para a sua própria corrupção mas aqueles que semeiam no espírito vão colher para a vida eterna então como a gente entende isso? essa é aquela oferta estamos ali na página de número 3 se você está com isso tudo completo já nas festas ali a Páscoa essa é aquela oferta que você investe na sua própria família ao invés de você gastar o recurso com o entretenimento dos seus filhos ou da sua liberdade ou então ter os seus filhos ocupados com alguma coisa que lhe dará paz para fazer as suas coisas quantas vezes principalmente os pais de criança pequena já não falaram essa frase coloca alguma coisa para esse menino assistir aí a gente consegue terminar o que a gente está fazendo quantas vezes os pais já não disseram isso eu preciso de tirar essas crianças aqui dentro de casa para elas poderem me dar paz para eu conseguir fazer alguma coisa que eu preciso quantas vezes a gente não ouviu isso mas a gente precisa entender que essa oferta é aquela oferta que nós fazemos o investimento para que eles tenham vida para que os filhos tenham vida quantas vezes queremos que o tempo em família seja apenas agradável nesse sentido a gente precisa pensar primeiro que é necessário gastar tempo com aquilo que não é um incômodo também pelo bem na nossa casa com isso eu lembro por exemplo que o cordeiro quando eles iam desfrutar do cordeiro eles podiam desfrutar do pernil da costelinha mas tinha que comer o fígado o bucho a cabeça tinha que comer o cordeiro de maneira completa tinha que ser completamente consumido e tem coisa que é uma delícia consumir é uma delícia sair aqui do lado de fora e ver o Noah andando de bicicleta dele é muito legal muito lindo domingo por exemplo no culto foi uma delícia tirar uma foto do Noah segurando o envelope dele do dízimo os primeiros dízimos que ele entregou foi a primeira vez que eu consegui 3 dólares de dízimo glória a Deus eu quero saber quem pagou 30 dólares para ele o primeiro dízimo dele entregando é uma delícia a gente participar disso mas tem dias por exemplo que o nosso investimento é naquilo que ele falou não quero fazer não eu não quero ir nessa reunião não pai eu não queria ler a bíblia hoje não pai eu não queria orar hoje não pai eu não queria estar nessa reunião de criança eu não queria cantar ensino hoje tem dias que vai contra a vontade mas aí é o dia de você comer a erva um pouquinho mais amargosa e ensinar para ele às vezes ensinar um princípio bíblico que está difícil dele aprender fazer aquilo que a gente aprendeu também primeiro você ensina depois você lembra e depois você corrige então tem dia que a gente precisa de investir ou então alguns que já estão com os filhos um pouquinho mais adultos às vezes aparece um pouquinho mais para frente na vida aquele retiro dos jovens que aí o pai precisa desembolsar eu não vou não vou cometer a gafe aqui e falar para o pastor Luciano quanto foi o retiro mas de repente aí né 200 dólares do retiro mais a passagem para ir até o lugar onde é o retiro mais as despesas que custam o retiro aí o pai fala assim não eu não vou fazer isso porque é muito dinheiro é incômodo para mim porque no final do ano ele quer o videogame manda ele para o retiro meu irmão porque aí quando você manda ele para o retiro você vai estar passando sangue no umbral da casa entendeu você acha que você vai estar perdendo dinheiro mas você vai estar fazendo um investimento para que essa criança continue viva invista na infância dele invista na adolescência né a gente às vezes viu com muita tristeza enquanto servimos em alguns departamentos designados pelo nosso pastor de alguns pais que falavam assim ó não ele não vai na reunião porque ele vai ser um esportista e aí hoje ele não é nem um esportista nem é crente muita tristeza a gente viu isso porque não gastaram tempo investindo porque era incômodo porque parece que o resultado não era claro mas era passar um sangue no umbral da porta e da mesma maneira a gente viu pessoas que passou o sangue no umbral da porta a muito custo e hoje tem os filhos liderando departamentos e hoje tem os filhos consagrados ao ministério né servindo a Deus de todo o coração então é um investimento que você faz custou para esses pais fazerem isso não acho que foi de graça eles fazerem isso não acho que foi de graça eles matarem o cordeiro para passar um sangue no umbral às vezes matar o cordeiro foi sair mais cedo daquele trabalho que ia dar muito dinheiro para ele se ele terminasse mais cedo mas ele saiu porque ele precisava de passar umbral na porta da casa dele e ele investiu e hoje o filho é próspero tanto na vida espiritual como já está trabalhando e já ganhando o seu dinheiro e sendo feliz porque trouxe os padrões da casa de Deus para o trabalho a ética que ele aprendeu na igreja e agora o patrão olha para ele e fala então esse rapaz eu quero ele aqui se gerenciando tudo que tem na minha empresa porque esse rapaz é um rapaz de confiança e quando eu falo isso eu não estou falando isso de maneira hipotética nós conhecemos pessoas que tem nome endereço exatamente com esse testemunho que tinham condições muito difíceis para trazer os seus filhos para a casa de Deus mas fizeram esse investimento e hoje os filhos são uma bênção tanto na área profissional quanto na igreja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo depois disso a gente tem a festa dos pães asmos e esse era aquele dia logo depois da páscoa era o primeiro domingo ali uma semana inteira começando aquele domingo que é de um sábado até o outro que era a festa dos pães asmos e era uma semana que não se misturava nada as pessoas comiam aquele pão como apresentação como preparação para a festa das primícias que ia ser apresentado no próximo sábado no último sábado da festa dos pães asmos e desde 2018 a gente percebeu que a nossa igreja tem participado dos 12 dias de primícias e é um tempo de investimento para o ano que se inicia assim como logo depois da páscoa que era bem no início do ano judaico a festa das primícias também é uma festa que você começa a se preparar para a colheita que você vai ter no futuro para a colheita que vai vir é quando a gente dá início do ano de maneira esperançosa consagrando tudo ao Senhor a Deus é fácil entender as disciplinas espirituais quanto ao jejum e a consagração e as campanhas mas as festas dos pães asmos acompanhavam do aporte daquilo que era o recurso da subsistência para o dia a dia a festa dos pães asmos eram apresentadas também com ofertas para cada um dos dias que representavam a expectativa do povo quanto às colheitas que viriam no futuro eu acho bonito porque essa é uma palavra que a gente tem ouvido no nosso ministério nos dias de primícias olha se você não precisar de Jesus em janeiro não vem em janeiro se você não precisar de Jesus em fevereiro não vem em fevereiro se você não precisar de Jesus em março então não vem pode deixar esse dia não tem problema e graças a Deus as pessoas têm percebido que oferecer primeiro ao Senhor isso garante vitória quando vier a hora da necessidade ontem eu estava falando para a nossa igreja pastor a respeito daquilo que fala na carta de Hebreus no capítulo 4 para a gente entrar no trono da graça de Deus para receber misericórdia e achar graça para assim sermos ajudados em tempo oportuno no tempo oportuno que esse tempo oportuno é o que quando é que você precisa de ajuda no dia da necessidade então nesse dia oportuno você vai ter Deus para te ajudar se você entrar no lugar do trono da graça se você entrar lá e oferecer a Deus o seu culto a sua adoração você vai encontrar Deus em tempo oportuno e essa oportunidade do tempo para os judeus começava justamente na festa dos pães asmos eles se separavam de tudo aquilo que havia mistura para oferecer um culto com pureza a Deus e oferecer também e trazer presentes diante do Senhor presentes que representavam a expectativa para eles no futuro a próxima festa que a gente encontra é o início da colheita que é a festa das primícias que é justamente o dia depois do sábado depois da festa dos pães asmos era o domingo era o segundo domingo depois da páscoa olha que bonito isso aqui você já percebeu que foi no segundo domingo de páscoa que Jesus apareceu para Tomé foi no segundo domingo dois domingos depois da páscoa primeiro domingo que eles estavam cerrados apareceu para os discípulos depois no outro domingo e aí Tomé recebeu o Senhor Jesus Cristo com o meu rei e meu Deus falou para o Senhor e recebeu o Senhor como seu salvador era a primícia da colheita era a festa da primícia da colheita é aqui que surge por exemplo aquela aquela expressão da Bíblia das ofertas movidas e as ofertas alçadas a oferta movida era a oferta que o povo trazia diante de Deus e o sacerdote movia diante do Senhor ele movia e a oferta alçada era a parte que o sacerdote pegava da oferta do povo porque o sacerdote não podia trabalhar o sacerdote precisava viver daquilo que o povo ofertava era a porção que o sacerdote pegava e aí ele oferecia a sua oferta a Deus de maneira alçada por quê? porque o povo mostrava assim ó Senhor olha o que a terra abençoada pelo Senhor promoveu e movia diante de Deus e o sacerdote mostrava a oferta diante de Deus e falou assim Senhor olha o que a tua bênção fez pela minha casa nós como sacerdotes reais povo adquirido nós podemos apresentar diante de Deus as nossas ofertas movidas e também as nossas ofertas alçadas porque sim a terra produz pela bênção de Deus mas a gente já sabe que é a fidelidade do Senhor que mantém a nossa casa com pão que é aquilo que vem da parte de Deus que mantém a nossa casa afloat o nosso barco sem afundar pra glória do nome do Senhor Jesus Cristo e as ofertas movidas eram oferecidas pelos sacerdotes diante de Deus representando uma porção do seu Díssimo movendo de maneira horizontal na semana que vem só pra gente ficar pensando ainda que a gente tem mais coisa pra ver bonito isso você lembra que a mulher da viúva de Sarepta a porção que ela tinha em casa era só um punhado de farinha e você lembra que a oferta do sacerdote que ele podia pegar da parte daquilo que o povo oferecia era um punhado de farinha da oferta que eles vinham oferecer olha só que bonito na casa da viva de Sarepta só ficou a porção só ficou a parte do sacerdote é isso que a gente precisa de aprender porque a única coisa que permanece é aquilo que a gente entrega pro Senhor porque todo o resto a gente gasta infelizmente ou felizmente porque é a bênção de Deus também na nossa vida desse princípio das primícias surge a ideia do dízimo a ideia do dízimo surge justamente aqui mas também da oferta inicial que culminaria a totalidade do dízimo que é instituído na forma que a gente conhece mais através do ministério de Malaquias perceba que a questão dos dízimos apesar de estar reculamentada nos livros dos procedimentos sacerdotais e dirigido dentro do culto de Israel são princípios que atravessam essas leituras e o tempo da aplicação o que eu quero dizer com isso você percebe o princípio do dízimo antes de Israel como nação continua percebendo depois e outra a questão do dízimo não está amarrado só a Israel outras nações tinham seus procedimentos de oferecer as divindades as suas ofertas e os seus dízimos também a questão do dízimo é um princípio espiritual de semeadura e de colher está intimamente ligado com a devoção a Deus de maneira profética e de gratidão a oferta das primícias aqui como é apresentada era uma oferta profética que eles faziam a Deus como assim eles ao apresentar o ramo da primícia eles diante de Deus criam uma grande colheita em apresentar uma primícia eles acreditavam numa grande colheita como é que a gente vê isso de maneira prática a oferta das primícias é apresentada não com aquilo que já frutificou mas como uma amostra daquilo que ainda vai frutificar é mostrar o feixe crendo no tamanho da colheita ninguém mostra uma nota de um dólar dizendo que tem diamante guardado não dá pra você mostrar a chave do Uno e esperar que a pessoa creia que você tem uma Ferrari não é verdade? ou seja esperar colher muito apresentando uma primícia robusta e espera colher pouco apresente uma primícia pequena é simples é simples você quer você quer colher muito apresente uma oferta robusta você quer receber pouco passa com mediocridade a escolha é nossa quanto a isso por isso que Paulo fala isso lá na Carta aos Coríntios olha o que semeia pouco pouco também você fará e aí eu quero mais uma vez lembrar pra você Paulo não está falando de questões espirituais aqui ele está falando de uma questão física monetária olha você quer receber muito semeie muito você quer colher muito semeie muito você quer colher pouco semeie pouco é com você cada um contribua segundo o propósito no seu coração que propósito o propósito da semeadura não o propósito da colheita cada um contribua segundo o propósito no seu coração propós o que? quanto você pretende colher quanto é que você está pretendendo colher né eu conheço um amigo meu da nossa igreja que ele falou certa vez ele contou esse testemunho no púlpito ele falou assim pastor eu precisava que o meu salário fosse aumentado e eu estava sem condições de pedir para o meu para o meu patrão então eu comecei a dizimar do valor que eu queria receber e Deus fez isso por ele ele falou eu comecei a dizimar do valor que eu queria receber ele fez o que? ele fez uma semeadura pensando naquilo que ele queria colher diante de Deus agora você pode olhar para mim e falar assim pastor Wilson você está parecendo coisa da igreja universal você está parecendo coisa de dar seu carro dar sua casa ou você pode falar o seguinte senhor eu quero a tua bênção sobre a minha casa e sobre a minha vida eu quero colher muito então eu vou contribuir muito porque primeiro o senhor merece toda a honra e toda a glória é com você isso é uma questão de um princípio espiritual ok? você só pode fazer isso se você crer por isso que Paulo continua falando cada um contribua segundo propôs no seu coração não por tristeza e nem por necessidade não vai ficar constrangido aqui tem que aumentar minhas ofertas agora porque não dá certo e nem por necessidade rapaz eu estou precisando de ganhar na loteria eu estou precisando de ganhar muito dinheiro nessa oferta agora no trabalho que eu vou fazer então deixa eu aumentar minha oferta não por necessidade porque o senhor ama a quem dá com alegria vai semear com alegria vai receber com muito mais alegria para a glória do nome do senhor Jesus Cristo não se esqueça também que aquele que anda com a preciosa semente cantando e chorando com certeza voltará com alegria carregando consigo os seus molhos para a glória do nome de Jesus aí a gente chega a festa das semanas que é a festa do Pentecoste é interessante que a festa do Pentecoste é justamente 40 dias depois da festa das primícias olha que bonito isso 40 dias depois que Tomé recebeu a Jesus como seu salvador agora Israel recebeu aquela porção do Espírito Santo de Deus e houve aquela colheita de 3 mil almas na primeira pregação de Pedro Tomé foi a primícia e aquela colheita que Pedro fez ali com os apóstolos ali com os discípulos foi a festa juntamente no dia da festa das colheitas é bonito isso perceber que como aquela semente aquele feixe apresentado diante de Deus multiplicou para a glória do nome de Jesus mas a festa do Pentecoste era o fim da colheita era o tempo que de entrega dos dízimos como vimos em parte do tópico anterior era hora de trazer a gratidão o melhor do que havia sido colhido o melhor do que havia nascido o melhor do que havia produzido durante toda a história de Israel esse era o tempo dos homens prósperos se manifestarem e essa demonstração era pública da prosperidade vinda de Deus de maneira pública existe muita gente que para dizimar faz escondido não é olha então fazer escondido para ninguém ver quanto eu estou ganhando não eu não estou dizendo para você que você tem que sair na igreja ganhei tanto não é isso que eu estou falando para você e que eu estou falando para você que você não tem que se envergonhar de manifestar diante de Deus e diante da igreja do Senhor Jesus Cristo que Deus lhe abençoou você não tem que ter vergonha disso porque isso mostra que Deus abençoa isso é um testemunho de fé diante das outras pessoas apesar da gente ter vivendo dias difíceis dias problemáticos quanto a isso é importante que a gente perceba que o princípio que rege isso aqui é um princípio de alegria uns pelos outros pela prosperidade de Deus no povo no povo de Deus ok então era a época que apareciam lá os homens prósperos de Israel para vir entregar o dízimo e agora outra coisa importante você não entregava o dízimo para ficar na sinagoga o dízimo tinha que vir para o templo isso é importante o dízimo não ficava na sinagoga tinha que vir para Jerusalém entregar o dízimo sabe por quê? porque a casa do tesouro era em Jerusalém era lá que era entregue o dízimo era lá que ficava os armazéns para suprir a necessidade do sacerdócio em toda Israel os sacerdotes que estavam designados para sinagogas em outros lugares era lá que era que era o lugar é por isso por exemplo alguns acreditam preciso correr aqui alguns acreditam por exemplo que Barnabé que era natural de Chipre ele recebeu o Senhor Jesus Cristo durante o Pentecostes porque ele era alguém de uma posse muito grande lá em Chipre e veio entregar suas primícias em Jerusalém tanto que depois ele vende tudo que ele tem e dá os pés aos apóstolos e começa a participar e fica por ali de Jerusalém mesmo mas ele vem entregar o sinal da sua prosperidade em Jerusalém para que fosse ofertado de maneira pública inclusive esses recursos aí sim seriam usados para manutenção do sacerdócio e tudo mais de maneira prática há muita gente que tem dizimado com dor no coração porque os frutos são estéreis ele dá ali entrega ele faz o cálculo ele tira a gasolina que ele veio para a igreja como dízimo ele tira o passe do ônibus que ele veio como dízimo já gastei isso aqui de ônibus eu dei essa oferta aqui na cantina de 1,50 dólares aí ele tira do dízimo aquele 1,50 dólares ele tira a revista da escola dominical entrega assim mas não amarra o dízimo dele é um fruto estéreo e precisa fazer cálculo e tudo mais é a mesma coisa que oferecer o manchado o quebrado que Malaquias fala oferece isso para o governador vê se ele vai se alegrar com você enquanto isso o dízimo que é apresentado na bíblia é uma celebração é uma festa é algo para se fazer com alegria é algo para se fazer agradecendo a Deus trazer os dízimos é uma manifestação pública de uma vida próspera com alegria e verdade sobre aquilo que Deus te abençoou ah pastor isso é muito fácil fazer quando você tem milhões de dólares vai entregar 100 mil dólares porque você ganhou um milhão é muito fácil fazer será que não é por causa disso que você ainda não alcançou um milhão de dólar porque você tem entregue seu dízimo dessa maneira arrastado será que se você não começar a dizimar diante de Deus com alegria de verdade fala assim ó tá aqui ó essa aqui é a prosperidade que o senhor me deu o senhor me supriu será que Deus não vai começar a aumentar a sua sementeira será que Deus não vai começar a aumentar aquilo que você tem às vezes não dá para você fazer uma entre aspas essa estripulia que o pastor está falando dizime aquilo que é o correto diante de Deus e seja generoso diante do senhor seja uma pessoa generosa viva com generosidade principalmente quando se diz as coisas relacionadas ao senhor nosso Deus a festa das trombetas né aqui eu quero passar rapidinho por essa aqui para a gente chegar nas últimas duas porque o tempo está acabando essa aqui era aquela festa que se fazia uma solenidade era algo um sinal que se fazia no meio do povo para a preparação do Ian porque seria 15 dias mais para frente de maneira prática e muito rápida a gente por diversas vezes durante o ano se junta para fazer alguma festa premente da igreja alguma festa mais pontual da igreja por exemplo aniversário da igreja e aí a gente começa a colher ofertas nos departamentos para fazer a festa da igreja e tem gente que às vezes fala assim ah mas poxa eu já contributo com meu diz minha oferta e agora vai fazer gastar com festa era a preparação a festa do trombeta para um dia solene era uma solenidade que ia acontecer no meio do povo e todo mundo ao perceber que a solenidade estava chegando oferecia uma oferta especial para a solenidade era uma oferta inclusive olha que interessante isso era uma oferta inclusive que não estava designada as outras ofertas eram olha um cabrito uma ovelha um bezerro dois bezerros tanto de óleo tanto de farinha tanto de cereal mas essa era uma oferta que não estava estipulada essa era uma oferta que era ministrada segundo a fidelidade e a vontade de cada coração de cada uma das pessoas eu fico feliz que na nossa igreja nosso pastor sempre fala isso eu tenho ensinado aqui em Los Angeles a mesma coisa pergunte ao Espírito Santo de Deus com quanto você deve contribuir então não faça faça isso contribua segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no seu coração por quê? porque o coração alegre vai contribuir agora o coração pesaroso por favor nem contribua porque a sua oferta é capaz de cair lá e misturar com as outras e vai dar um sabor diferente glória a Deus é claro que eu estou brincando contribua sempre seja uma pessoa generosa diante de Deus e aí tem o dia da expiação e esse aqui foi o que eu achei mais bonito o Espírito Santo de Deus me ministrou muito quando eu li a respeito disso e Deus encaixa a respeito desse ensino que o dia do Yanku que era o dia da expiação era sonelamente proibido fazer qualquer tipo de trabalho o único trabalho que você podia fazer e depois os Talmuds foram estabelecidos exatamente por causa disso o máximo que você podia carregar era o peso do próprio corpo era o dia que em Israel a oferta era feita só pelo sumo sacerdote representando toda a Israel mas nesse dia era proibido ter outro tipo de oferta era proibido fazer outra coisa e o verdadeiro sacrifício de sangue foi diretamente propiciado pelo sangue derramado por Cristo e Deus não vê mais o nosso pecado representado nessas tábuas rachadas ele vê o sangue de Cristo dado em memória de nós apesar da clareza tipológica da pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui nesse texto existe uma resposta do povo para com o dia que era um tempo de profunda reverência um tempo de descanso absoluto nesse dia a oferta era uma por toda Israel e a oferta de Israel era descansar nesse dia precisava-se descansar no Senhor e aqui está um erro muito grande que as pessoas entendem as pessoas acham que descansar é inatividade descansar não é inatividade né e Deus descansou de toda a sua obra isso não é inatividade divina descansar é desfrutar do que foi feito descansar é atividade de desfrutar do que foi feito irmão desfrutar também custa desfrutar também custa e você precisa em nome de Jesus aprender a desfrutar daquilo que Deus te deu como oferta para ele como é que você faz isso de oferta diante de Deus de maneira financeira mais uma vez a intenção do nosso coração não é ficar aqui montando modelos para encher cofre da instituição não é isso você já ofereceu a Deus aquele dinheiro que você está gastando para comprar uma roupa nova como oferta para ele desfrutando do que Deus fez Senhor está aqui essa oferta essa oferta aqui é alguma coisa que o Senhor prosperou eu já entreguei minhas ofertas eu já entreguei os meus dízimos eu estou sendo fiel diante do Senhor eu contribuo na igreja com alegria mas isso aqui Senhor na minha mão agora isso aqui é eu descansando na sua prosperidade sobre a minha vida eu estou descansando sobre aquilo que o Senhor fez por mim eu estou gastando esse dinheiro aqui como uma oferta ao Senhor eu estou desfrutando da tua bênção sobre a minha vida eu estou descansado naquilo que o Senhor está fazendo por mim descansar no Senhor comprando um termo novo para vir para o culto descansar no Senhor comprando um vestido novo para vir para o culto descansar no Senhor olhando para a sua casa abastecida descansar no Senhor descansar e para descansar irmão precisa ser corajoso e descansar custa custa porque você vai ter que descansar ao invés de ir para aquele trabalho às vezes eu vejo pessoas completamente atarefadas e presas a um trabalho pastor o Senhor me dá mais cinco minutinhos pessoas completamente presas ao trabalho ela não descansa ela não desfruta daquilo que Deus deu ela vai ser obrigada depois a gastar o dinheiro com o médico mas ela nunca vai desfrutar daquele dinheiro ela nunca vai desfrutar da bênção de Deus na casa dela ela não percebe que o preço pela sua alma Jesus pagou ela tenta a todo custo por exemplo ser digna de alguma coisa e ela não percebe que a dignidade dela está em ser do Senhor e desfrutar daquilo que Deus fez por ela desfrutar da igreja a pessoa por exemplo não desfruta do tempo dela com o Senhor ela não desfruta do tempo dela na casa de Deus junto com seus irmãos não, não eu não posso ir para a igreja porque eu preciso trabalhar descansa no Senhor descansa em Deus mas é que se eu não trabalhar eu não vou conseguir cumprir o próximo mês descansa no Senhor descansa é hora de você desfrutar da benção de Deus pela sua vida é a benção de Deus de você estar vivo às vezes eu oro no início do culto às vezes eu falo isso na minha oração no início do culto eu sempre oro no início do culto às vezes eu falo isso na minha oração no início do culto eu falo assim Senhor obrigado porque nós podemos pedir pela nossa saúde porque mesmo aqueles que estão pedindo por saúde hoje tem saúde suficiente para pedir já peru para pensar nisso? descansar no Senhor pela sua saúde descansar no Senhor pelos seus filhos descansar desfrutar daquilo que ele já fez já foi feito Jesus já fez ele já pagou já foi feito agora você precisa desfrutar e descansar existe prosperidade nisso viu? e Jesus é o bastante para nós a festa dos tabernáculos era aquele tempo que eles iam morar em tendas você lembra? que foi estipulado que quando eles entrassem na terra eles estavam de passar uma semana vivendo em tendas para lembrar o tempo no deserto não é exatamente o dia do Thanksgiving para nós? o dia do Thanksgiving para nós não é exatamente isso não é um dia de lembrança daquilo que Deus fez por nós eu convido para você nesse Thanksgiving quem sabe não com uma memória triste pelo amor de Deus eu não quero que você fique comiserando o tempo da favela do Vergueiro ou então o tempo lá do interior de Tupã que você morou no sítio não tinha água encanada e você precisava tomar banho de caneca não é isso que eu estou falando eu estou falando para você será que você tem condição de olhar para o seu passado e ver quanta coisa Deus fez por você não como uma história de tristeza mas como uma história de que Deus escreveu algo extraordinário para a glória do nome dele né de você desfrutar daquilo que Deus te trouxe e de você oferecer a Deus uma oferta de gratidão vamos lá deixa eu fazer uma pergunta para você se você fosse pagar do seu bolso a condição que você tem hoje para sair de onde você saiu e ter a condição que você tem hoje quanto você pagaria? quanto custaria para você tirar você daquela situação que você estava ontem e trazer você até onde você está hoje? quanto custaria? se você fosse pagar uma em cima da outra só em notinha de 100 não vou falar em 10 não porque senão o bolo vai ser muito grande só em notinha de 100 uma em cima da outra quanto ia custar para você fazer isso? você ia gastar 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 e você não ia conseguir chegar nem perto de onde Deus te levou era por isso que a festa dos tabernáculos a festa de sucote era para eles olhar em volta e ter memória do que aconteceu com eles você precisa guardar memória do que Deus fez com você e sabe o que era bom da festa de sucote? que talvez a gente precisava de pedir para Deus uma ideia de como a gente faz isso é porque é o seguinte a minha família da minha mãe veio lá da Ucrânia eram camponeses lá foram para o Brasil meus avós camponeses também minha mãe quando são difíceis eu moro nos Estados Unidos hoje meus filhos vão começar dos Estados Unidos para frente será que os filhos do Noah da Sarah e da Nádia vão saber aquilo que Deus fez nas gerações minhas passadas? será que eles vão ter um tempo de uma festa de tabernáculos para entender o que é que Deus escreveu? eu vejo por exemplo com o exemplo e licença do nosso pastor o nosso pastor José Wellington saindo de São Luís do Curu lá no Ceará e olha só a bênção que Deus fez na vida do nosso pastor e através da geração dele é importante a gente visitar os lugares é importante a gente visitar a festa dos tabernáculos algumas vezes da nossa vida principalmente em dia dos Thanksgiving para poder abrir o coração de verdade e oferecer com generosidade diante de Deus porque se você for oferecer diante de Deus aquilo que realmente expressa a gratidão do coração quanto ele fez você não tem dinheiro na sua conta para pagar você não tem dinheiro na sua conta para contribuir diante de Deus com aquilo que ele merece por aquilo que ele fez na sua vida durante a festa do Thanksgiving você vai abrir seu coração e você vai perceber que Deus te abençoou muito mais além daquilo que você podia imaginar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo é por isso que a gente termina a nossa conclusão com aquela Salmo 116 oferece-te-ei sacrifício de louvor invocarei o nome do Senhor pagarei os meus votos ao Senhor para que eu possa vazê-lo na presença de todo o povo olha eu vou oferecer sacrifício de louvor eu vou invocar o nome do Senhor eu vou pagar meus votos e eu vou fazer isso na frente de todo mundo todo mundo vai saber que eu estou aqui porque eu sou um homem abençoado por Deus esse princípio da generosidade é o que faz com que a pessoa prospere esse princípio de generosidade que as festas vão demonstrar é para que o povo não esquecesse o lugar da bênção e de onde vinha a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo as festas eram sempre um tempo de manifestação de perdão gratidão expectação diante de Deus e com o plano maravilhoso que ele tinha para o seu povo era sempre marcado por robustas ofertas que demonstravam o cuidado de Deus por eles mesmo em tempos de deserto Israel não era próspero e por isso ofertava ofertava e por isso era próspero demonstrando a sua confiança nele para continuar sendo Israel não era próspero por isso a gente dava as suas ofertas diante de Deus ele porque era próspero é que dava as suas ofertas diante de Deus Deus mandava primeiro a sua bênção e o povo depois manifestava ela para continuar sendo próspero para continuar entendendo de onde vinha e quando eles paravam de fazer isso você sabe o que acontecia na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre quando Deus enviou socorro e bênçãos com base nesses rituais bem como benefícios de obediência quanto a prosperidade financeira a gente vai analisar alguns motivos de ofertas que estão inclusive fora dos momentos sacerdotais e dos rituais sacerdotais e Deus mandou prosperidade para o povo e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo meu pastor muito obrigado pela oportunidade e eu espero que Deus abençoe você de maneira rica para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo obrigado meu pastor e Deus abençoe você e Deus abençoe você e Deus abençoe você O que é isso?